O vento nu, porque eu tenho um som Que parece chuva forte quando cai Mergulhando o seu batom Vejo você a me chamar Seu fruto me faz lembrar No deserto você vem me amar O sabiá na sua folha cantar Parece até você flor A desabroxa Quando coloco a minha rede pra ranger Você se deita ao meu lado E o vento nu tocando nos seus cabelos Parece até as folhas do coqueiro Foi bela coisa mais linda Encosta seu corpo no meu Trance macio e não se atrapalhe Eu vou guiar você como o vento que eu sou Até você ficar afinada E começar a cantar O povo sabia A cantar, a cantar O povo sabia A cantar, a cantar Eu vou guiar você como o vento que eu sou Até você ficar afinada Até você ficar afinada E começar a cantar O povo sabia A cantar, a cantar O povo sabia A cantar, a cantar 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 O povo sabia Sabia cantar Sabia cantar